O computador já deixou muita gente de cabelo em pé e ainda queima os miolos de quem não consegue lidar com ele. Mas desde que eles começaram a fazer parte de nossas vidas, muita coisa foi mudando para melhor. Várias profissões surgiram. Uma delas é de criador de site. Um profissional que inventa a janela que cada um precisa ter dentro da internet. O mais interessante é que os criadores deste site são publicitários, assistentes, administradores que se deixaram seduzir por este novo mercado de trabalho. Site em inglês quer dizer lugar, posição. Na internet a palavra extrapolou o significado do dicionário. No computador, site onde você encontra informações, sons e imagens sobre um determinado assunto. Tem tanta gente navegando pela rede que criar sites acabou virando profissão. E nem é preciso uma grande estrutura para ganhar dinheiro com isso. Às vezes, uma máquina, noções de computação e criatividade já são o suficiente. Foi assim que o Pedro começou no negócio. Neste mini escritório, num cantinho da sala do seu apartamento, ele criou um dos maiores sites de MPB. Quando eu comecei com a página e tudo, não fazia ideia. Para mim era um hobby, né? Eu estava colocando uma coisa que é, que eu gosto e conhecendo pessoas que gostam. Mas chegou um ponto em que ela ganhou uma dimensão muito grande. Eu abri uma empresa para cuidar da página, para desenvolver páginas na internet, né? O navegador pode encontrar neste site informações sobre mais de 30 artistas, trechos de músicas, espaço para os fãs de MPB trocar figurinhas, agenda cultural e lugares para comprar CD. Você fez todo esse trabalho sozinho? Sim e não, né? Como assim? É. O desenvolvimento, colocar essa informação e boa parte da pesquisa e tudo mais, eu fiz sozinho. Ou com amigos que conhecem, que podiam colaborar. Mas boa parte disso também foi o pessoal da internet mesmo, que foi mandando e-mail, dando discografia, letra de música, se dispondo a fazer páginas sobre um tal artista. O site do Pedro já foi elogiado até por Gilberto Gil. Aliás, o cantor mergulhou de cabeça na internet. Ele também tem uma homepage criada pela sua mulher, Flora Gil. E a melhor maneira de entrevistar a Flora foi via internet. Para ela, isso também virou profissão. E tem outros artistas da MPB procurando serviços da sua empresa de site, a Repazenda. Nesse novo campo de trabalho, tem gente largar o emprego fixo para trabalhar por conta própria. Você é um trabalhador autônomo, né? Sou. Procuro me manter assim e quando preciso de um reforço, a gente usa a própria tecnologia da internet para fazer essa integração com outros parceiros. Ou é uma área em que dá para trabalhar em casa sem grandes recursos? Tranquilo, porque com essas novas tecnologias, a gente tem todas as ferramentas que precisam para fazer um bom trabalho. Só depende da imaginação e de um contato para viabilizar a comercialização desse projeto. O Mauro passa em média 12 horas por dia na frente do computador. Parece um trabalho de louco, mas o resultado sempre compensa. Qual foi o projeto mais sofisticado que você já fez até hoje? O site da Antártica, que foi um projeto que demorou quase um ano e envolveu muita gente, envolveu uma equipe muito grande na TV1 e duas agências, que são a ADM9 e a W Brasil, além da própria Antártica. O que tem de novidade nesse site? Tem VRML, por exemplo, que é uma tecnologia nova, né? E a gente conseguiu mostrar, fazer um museu da propaganda, um museu de todas as campanhas que a Antártica fez durante esse século de existência. Então foi um valor novo que a gente agregou a esse website. Mas não adianta colocar toda a criatividade e tecnologia para funcionar se não houver divulgação do site. Hoje, existe mais de 1 milhão e 500 mil homepages na internet. O velho ditado aqui é uma regra. A propaganda é mesmo a alma desse negócio. Muita divulgação, muita promoção. Tem que ligar para os jornais, para os cadernos especializados em informática e internet. Tem que entrar nos bate-papos, tem que se mostrar. No mercado, também estão aparecendo empresas especializadas em produzir sites e homepages. A Media Lab é a maior da América Latina. Para a área de criação, a origem e a formação desse pessoal que trabalha com isso, com a área de design de webs, é super distinta. Tem gente que saiu da área de propaganda, que eram diretores de arte. Tem profissionais da área de cinema ou de produção multimídia. Tem redatores. Tem gente que come só e apenas na internet, que nunca viu outra coisa na vida que não fosse a conexão pelos browsers, pelo Netscape, pelo Internet Explorer. Então isso é muito legal porque é muito rico, porque citar as pessoas com experiências super distintas para um meio que a gente não tem certeza para onde vai ainda. Os clientes da Media Lab são grandes empresas, dispostas a investir no mínimo 150 mil reais para marcar presença na rede. Alguns sites já estão sendo feitos em terceira dimensão. Neste aqui, por exemplo, dá para viajar dentro de uma sala de teatro e escolher o melhor lugar para ver o espetáculo. Depois, é só comprar o ingresso através da própria internet. Pela primeira vez, o conteúdo dele é pensado para este meio. Isto é, a maneira com que o conteúdo seja informação, serviço, produto, o que é que seja. Ele está sendo pensado, o conteúdo dele está sendo redigido, desenvolvido e programado para o meio Interactivity. A internet é um negócio da China, que é claro que todo mundo está querendo garantir a sua parte neste mercado, inclusive as agências de publicidade. A Thompson entrou no negócio e montou um departamento só para a internet. Nós até demoramos um pouco e hoje estamos aí enfrentando a concorrência do que eu chamo de programação de garagem. São dezenas de produtoras que se multiplicam com o pessoal jovem, com muito pouca infraestrutura, mas com muito talento, com muita garra, com muita dana e que estão concorrendo com as agências. O que nós fizemos na Thompson foi dividir muito claramente a função da participação da Thompson e de uma produtora com a qual nós fizemos uma aliança estratégica, que é a RetroZero. O site ideal é o que consegue estabelecer talvez esta comunicação de dupla mão, esta identificação e tratamento personalizado das pessoas, que lhes oferece coisas relevantes, que presta serviço e que dá vontade para você voltar mesmo. Na internet, a competição é muito grande, principalmente porque se trabalha com a tecnologia e o que é moderno hoje pode estar ultrapassado amanhã.